Ok, então bom dia mais uma vez. Nós vamos iniciar a partir de agora a nossa revisão sobre adjuntos adnominais e adjuntos adverbiais. Esse conteúdo vocês receberam em forma de vídeo aula, espero que tenha ficado bem explicadinho, mas a gente vai estar revisando alguns pontos, alguns aspectos importantes aí. E peço que vocês estejam acompanhando comigo não só a explicação, principalmente a correção das atividades que se encontram no caderno de atividades, das páginas 13 a 25. Quando a gente fala de adjunto, a primeira coisa que a gente vai lembrar é que adjunto é algo que está junto, e aí nós vamos dividir adjunto adnominal junto a um nome e adjunto adverbial está próximo aos elementos que se relacionam com o verbo. Então, o adjunto adverbial, ele está junto a um verbo, a um próprio adverbio ou a um adjetivo. Partindo desse princípio, o adjunto adnominal, ele funciona para a gente como um termo acessório que acompanha o que a gente vai chamar de substantivo e tem como função caracterizar. Vale destacar que o adjunto adnominal, ele pode ser retirado da oração, que você não perde a essência da oração, ou seja, você continua entendendo a oração, porque esses termos aparecem aí apenas com o objetivo de enfatizar, de caracterizar, de especificar. Observem o exemplo que nós temos aí. Aqueles funcionários funcionários competentes fizeram um ótimo trabalho. Se eu tirasse os adjuntos, eu teria como elementos referenciais, ou seja, a base da minha oração, funcionários fizeram o trabalho. Fizeram o trabalho, perdão. Então, eu tenho funcionários, que é o meu sujeito, fizeram o meu verbo e trabalho, o meu complemento verbal. Dessa forma, eu tenho tudo aquilo que eu quis mostrar. Alguém que pratica uma ação, alguém que faz algo. E aí eu vou acrescentar a esses elementos que se chamam aí a nossa base da oração, o que a gente chama de adjunta adnominal. Não são funcionários quaisquer, são aqueles, provavelmente alguns que já tinham citado antes. Os funcionários não são só funcionários, mas são funcionários competentes, ou seja, se destacam por sua competência. E eles não só fizeram um trabalho. O trabalho que eles fizeram é um trabalho ótimo. Então, é um ótimo trabalho. Ou seja, eu acrescentei a esses elementos considerados a base da nossa oração, características, detalhes e especificações. Portanto, na oração, aqueles funcionários competentes fizeram um bom trabalho, eu tenho aí quatro elementos que funcionam para a gente como adjuntos adjuntos adnominais. Aqueles, que é na verdade uma espécie de pronome, competentes, que é um adjetivo, um, que é artigo, e ótimo, que é um adjetivo. Observem que esses elementos que eu relembrei aqui são classes de palavras, que vocês já estão estudando desde o sexto ano. Pronome, adjetivo, artigo. Então, relembrando, algumas palavras, algumas classes de palavras podem funcionar como adjuntos adnominais. São elas, os adjetivos, como nós vimos ali em cima, competente e ótimo. As locuções adjetivas, que possuem caráter também de adjetivo. Ao invés de eu dizer amor materno, eu digo amor de mãe. Então, esse de mãe é uma locução adjetiva. Os artigos definidos e indefinidos, um, uns, uma, umas. Os pronomes possessivos, que indicam para a gente posse de algo, meu, seu, teu, nosso, vosso. Os indefinidos, que indefinem a pessoa a quem estamos nos referindo. Algum, nenhum. Os pronomes demonstrativos, que indicam a posição. Esse, este, aquele, aquela, aquilo, isto. E os numerais. Dois, três, quatro, dobro, triplo, metade. Então, sempre lembrar que o adjunto adnominal, ele vai se juntar a um nome, ou seja, um substantivo. E que essas classes gramaticais que nós citamos agora, funcionam como adjunto adnominal. Pessoal, com relação ao adjunto adnominal, ok? Alguma pergunta? Algum questionamento? Alguma pergunta com relação ao adjunto adnominal? Tudo ok? Então, vamos dar continuidade aí. Se alguém tiver dúvida, vai chamando, tá? A partir daí, dessa ideia do adjunto adnominal, nós vamos começar a fazer a correção das atividades. E a primeira atividade, ela parte de um texto, que nós já até lemos anteriormente, falando sobre o Tite. Eu vou tentar fazer uma leitura mais rápida. Então, dessa vez, eu não vou ficar solicitando a participação de vocês o tempo todo. Eu gostaria muito, mas como a gente tem bastante coisa para ser corrigida e pouco tempo, além de que, às vezes, vocês vão entrar para dar uma resposta e acaba demorando um pouco. Então, eu vou tentar, assim, fazer da melhor forma didática, né? Falando bem pausadamente, explicando. E o que não ficar entendido, vocês podem chamar, tá? Leia novamente trechos do texto, Problema há 10 anos, Titez virou a arma do Tite Garoto Propaganda para resolver as atividades propostas. Então, vamos lá. Lançamento de uma campanha publicitária na última segunda-feira, dia 19, em rede nacional, traz Tite como estrela e seu inflamado discurso para os brasileiros como principal ingrediente em peça gravada nos vestiários do Maracanã. O treinador acompanha a seleção em Moscou para amistosos contra a Rússia. O comercial que difunde o rosto de Tite como um dos protagonistas da seleção confirma também a aceitação do discurso dele por parte do mercado publicitário. A peça valoriza os termos próprios do linguajar do técnico, como a tradicional comparação entre resultado e desempenho. Há 10 anos, a mesma narrativa era motivo de preocupação por parte do staff dele e virou até brincadeira no Rio Grande do Sul. Nós já lemos esse texto anteriormente, quando nós ainda estávamos em sala, né? E esse texto, ele comenta aqui sobre como a linguagem, né? O estilo de linguagem do Tite chamou atenção por um tempo, tanto que ficou conhecido como Titez. Partindo disso aí, na primeira questão, nós temos alguns trechos, né? Algumas expressões que foram retiradas do texto e foi pedido para que a gente sublinhasse o que funciona como adjunto adnominal. Vale destacar que aqui nós já temos pedaços da oração, nós não temos orações inteiras, né? A atividade facilitou um pouco para vocês. Não pegou a oração inteira, pegou partes e pediu para que vocês estivessem identificando o que funciona como adjunta adnominal. Então, na letra A, eu tinha rede nacional. E aí, eu tenho que observar o seguinte, para achar o adjunto adnominal, primeiro eu acho o substantivo, que é a base. Eu elimino o substantivo e o que sobra vai ser adjunta adnominal. Então, rede é o meu substantivo. Nacional funciona como adjetivo. Então, nacional é o meu adjunto adnominal. Na letra B, eu tenho os brasileiros. Brasileiros é a minha palavra base, vamos dizer assim. Os funciona como artigo, dessa forma também é um adjunto adnominal. Na letra C, os termos próprios. A minha raiz, né? A minha base é termos e junto a essa palavra nós acrescentamos os, artigo e próprios, que são pronomes. Portanto, os e próprios funcionam como adjunto adnominal. Na letra B, D de dado, perdão, linguajar do técnico. Linguajar é o nosso substantivo. Do técnico é uma espécie de locução adjetiva, que vai funcionar nesse momento como adjunto adnominal. Na letra E, protagonistas da seleção. Protagonista é o nosso substantivo, a nossa base. Da seleção também é uma espécie de locução adjetiva. Portanto, funciona como adjunto adnominal. Na letra F, a mesma narrativa. Narrativa é o nosso substantivo. Nós unimos a ele o A, que é o artigo, mesma que é um pronome. Portanto, A mesma funciona como adjunto adnominal. Na letra G, vestiário do maracanã. Vestiário é o nosso substantivo base. Do maracanã funciona como locução adjetiva. É, portanto, o nosso adjunto adnominal. Na letra H, o rosto de Tite. Rosto é o nosso substantivo. O é o artigo de Tite. Funciona para a gente como adjunto adnominal também. Ok, pessoal, até aqui. Alguém perdeu alguma? Posso dar continuidade? Alguma dúvida? Ok. Dá para comentar? Pode abrir o microfone e falar. Professor, eu me perdi na E. Um pouquinho mais alto. Eu me perdi na letra E. Na letra E. Protagonistas da seleção. Protagonista funciona para a gente como um substantivo. Portanto, da seleção é uma espécie de locução adjetiva que está caracterizando quem são os protagonistas. Então, o seu adjunto adnominal é a expressão da seleção. Ok, Davi? Os adjuntos sempre vão vir como adjetivo? Não. O adjetivo pode funcionar como adjunto. Se você observar aí na página anterior que eu tinha colocado para vocês. Você chegou na tabelinha aqui? O slide mudou? Está na tabelinha? Se não tiver, você volta para a sua página 13 e observa que você tem a tabelinha aí. É adjunta adnominal, adjetivo, locução adjetiva, artigo, pronome. Então, toda vez que aparecer um adjetivo, uma locução, um artigo, um pronome ou um numeral, nós teremos adjunta adnominal. Ok? Não é só o adjetivo. Mas quando o adjetivo aparecer, ele é um adjunto adnominal. Entendeu, Davi? Sim, obrigado. Ok. Pessoal, mais alguma coisa? Alguma pergunta? Ok. Isabela, apareceu a questão 2. Slide mudou? Não. Ok, obrigada. Questão 2, então. Na questão 2, nós temos mais um textinho que foi retirado também desse texto e diz assim, observe os adjuntos adnominais sublinhados no trecho a seguir. Eu não vou ler novamente o texto porque nós já lemos. Então, nesse trechinho que foi retirado do texto, nós temos em destaque as palavras publicitária, se referindo a campanha, nacional, se referindo a rede, principal, opa, desculpa, inflamado, se referindo a discurso e principal, se referindo a ingrediente. E aí nós observamos que todos esses elementos funcionam como adjetivos e que são também adjuntos adnominais, ok? Publicitário é o adjunto adnominal da palavra campanha, inflamado da palavra discurso, que é o substantivo, nacional de rede, principal de ingrediente. E aí é feita a seguinte pergunta, em quais deles o autor da frase está emitindo uma opinião? Apesar de todos eles funcionarem como adjetivos, apenas em dois momentos esses adjetivos emitem a opinião do autor. Quando nós temos campanha publicitária, publicitária não está emitindo a opinião, está caracterizando o tipo de campanha. Então, não é a palavra publicitária. Quando nós temos rede nacional, nacional também não está emitindo a opinião, está dizendo o tipo de rede. Não é só uma rede nacional, estadual, municipal, mas uma rede nacional. Agora, quando eu digo que o discurso do Tite é inflamado, eu estou fazendo uma análise pessoal, então estou emitindo a minha opinião. Um discurso inflamado é um discurso eufórico, que chama a atenção, que demonstra ali toda a força dele, a ousadia dele para poder conquistar quem está assistindo. Então, eu tenho tanto na expressão inflamado discurso, inflamado demonstra a opinião, como em principal ingrediente. Porque fica claro para a gente que não é um ingrediente qualquer, é um ingrediente considerado principal. Portanto, o inflamado e principal demonstra para a gente que o autor da frase está emitindo a sua opinião, certo? Dando continuidade à questão 3. Questão 3 tem uma daquelas... Mudou os slides? Ok? Ok? Você sempre manda mensagem para mim, Isabelle, dizendo mudou ou ainda não, tá bom? Que aí eu espero um pouquinho. Quando eu avisar, vou mudar e você diz mudou ou ainda não, para eu poder estar ciente. A questão 3 é uma daquelas questões que trazem aquelas piadinhas cheias de graça, né? Que a gente já conhece, que estão cheias na apostila, né? Que quando pergunta qual é o humor, a gente fica um tempão para entender onde está o humor. Mas vamos lá. Questão 3 é uma pequena conversa, um diálogo entre Pat e Mike. E aí começa com o Pat, né? Estou ligando da estrada com meu novo celular. Aí o Mike responde. Tome cuidado, Pat. Acabaram de falar no rádio que tem um maluco dirigindo na contramão dessa estrada. Aí o Pat responde. O maluco, eu diria que são centenas. Resumindo. O maluco aí que estava sendo anunciado era o Pat. Que falando no celular, não percebeu que ele estava na contramão. Quando ele diz que centenas de carros estão na contramão, na verdade, quem estava errado era ele, né? Os carros que vinham na direção contrária, porque os carros estavam certos. Ele não. É isso que torna a piada aí engraçada, tá bom? Como você percebeu que Pat é quem está na contramão? A gente percebe quando ele diz que todo mundo está ao contrário dele, né? Não tem como. Todo mundo está certo, está errado, vamos dizer assim. Só ele ser o certo. Então, a gente percebe que é ele que está na contramão quando ele diz que tem centenas de pessoas indo em direção contrária. Cite duas infrações de trânsito cometidas por Pat nessa piada. A letra A, B e C são questões de interpretação, né? Então, nós temos as infrações aí. Primeiro, andar na contramão. E segundo, falar ao celular enquanto dirige. Daqui em diante, da letra D em diante, né? D e E, nós vamos ter questões de análise sintática. Ou seja, analisando o que a gente vai conhecer, o que a gente está conhecendo, né? O que a gente vai identificar como adjunta adnominal. Transcriva os adjuntos adnominais da expressão Meu celular novo. Identifique a classe de palavras a que eles pertencem. Então, vamos lá. Meu celular novo, qual é a minha palavra base, raiz? É o substantivo celular, né? Como é o celular? Ele é novo e é meu, me pertence. Portanto, quais são os adjuntos adnominais que nós vamos identificar aí? Meu e novo. Todos os dois estão se unindo para caracterizar o celular. A partir daí, quer saber a classe de palavras. Meu, pronome possessivo, porque indica posse, né? E novo, adjetivo, porque está caracterizando o celular. Ficou claro, hein, pessoal? Essa letra D é uma questão simples, mas vai ser uma questão comum daqui para frente para a gente estar identificando o que funciona como adjunto adnominal. Ok? Além de identificar quais são os adjuntos, está caracterizando também. Ok. Letra E. Qual alternativa apresenta para a gente um adjunto adnominal? Ou seja, aqui eu tenho uma construção, né? Pequenos trechos ou até mesmo uma oração. Eu quero saber em qual delas nós temos um adjunto adnominal. Na letra A, eu tenho estou ligando. Estou ligando é uma locução verbal, ou seja, dois verbos juntinhos. Portanto, eu não tenho adjunto adnominal aí. Eu tenho dois verbos, os verbos não fazem parte dos adjuntos adnominais. Então, não é a primeira. Na próxima, eu tenho um maluco. Maluco é substantivo. Um é adjetivo. Opa! Então, aqui eu tenho a presença de um substantivo e um termo que se une a esse substantivo. Então, aqui eu tenho um funcionando como adjunto adnominal. Então, essa segunda está correta. Vamos ver se temos mais algum. Tome cuidado, pet. Tome é verbo. Cuidado é substantivo. Só que o que eu tenho junto ao substantivo é um verbo. Então, eu não tenho adjunto até aí. Pet é um vocativo. Nossa aula da semana passada. Então, aqui eu tenho verbo, substantivo e vocativo. Eu não tenho aqui a presença de um adjunto adnominal também. Na última, eu tenho eu diria que. E eu nem tenho substantivo aqui para poder identificar como elemento base. Eu tenho eu que é pronome. Diria que é verbo. E o que é uma conjunção. Então, nessa última, eu nem tenho a presença do substantivo. Portanto, a única alternativa que nos permite identificar a presença de um adjunto adnominal é a segunda. Onde eu tenho um, que é um artigo, unindo-se ao substantivo maluco. Certinho, meninos? Estou mudando o slide. Questão 4. Mudando os slides. Questão 4. Questão 4 se encontra na página 15. Ainda não mudou, mas aí vocês podem ir acompanhando. Tudo se encontra na página 15 do Caderno de Atividades. Ok, obrigada. A Lanterna do Mestre. É o nosso textinho. Um mestre zen e seu discípulo andavam ao longo de um caminho em meio à escuridão da noite. O mestre segurava uma lanterna. Mestre, perguntou o discípulo, é verdade que você pode ver no escuro? Sim, é verdade. Então, por que esta lanterna? Para que os outros não esbarrem em mim. Resumindo, é um conto filosófico, né? Onde ele diz que nem sempre as pessoas enxergam aquilo que você enxerga. Ele já tinha uma mente aberta, né? O mestre. Então, ele conseguia ver no escuro. Mas as pessoas não enxergavam, as pessoas não tinham a visão que ele tinha. Então, uma interpretação rápida aí. Na letra A, quais são os adjuntos adnominais que aparecem na frase? O mestre segurava uma lanterna. Então, vamos lá. Quais são os substantivos que aparecem aqui? Primeira coisa que a gente vai fazer é identificar substantivo. Eu sei que segurava é verbo. Verbo não funciona aqui para mim, porque verbo não faz parte do adjunto adnominal. Adjunto adnominal se liga a nome. Então, eu já eliminei e segurava. Eu tenho mestre, que é um substantivo. E que elemento se une à palavra mestre? O O, que é artigo. Então, O é o meu primeiro adjunto adnominal identificado. Depois eu tenho uma lanterna. E aí eu tenho a palavra lanterna, que também é um substantivo. E não é uma lanterna qualquer, ou não é uma grande quantidade, mas é uma lanterna. Portanto, uma também é um artigo e funciona como adjunto adnominal. Então, os dois adjuntos adnominais que nós temos aqui são os artigos. O e uma. Na letra B, para que servem os adjuntos adnominais na frase analisada? Em sua opinião, a diferença de sentido entre eles? Explique sua resposta. Vamos entender isso aqui. Se eu dissesse assim, algum mestre segurava qualquer lanterna. É diferente de eu dizer, aquele mestre segurava outra lanterna. Como é diferente de eu dizer, o mestre segurava uma lanterna. Quando eu digo, o mestre, eu estou especificando. Não é um mestre qualquer, é o mestre. Eu poderia dizer, aquele mestre, qualquer mestre, um mestre. Mas não, eu delimitei usando o artigo definido o. Então, o mestre. Assim como aconteceu com uma lanterna. Não é aquela lanterna, não é qualquer lanterna. É uma lanterna específica. Portanto, para que servem os adjuntos adnominais na frase, desculpa, analisada? Para delimitar o elemento. Para especificar que é um mestre determinado e que é uma lanterna. Ok? Então, os adjuntos adnominais servem para delimitar, especificar os substantivos a que se referem. Há diferença de sentido entre eles? Sim. E aí, nós vamos lembrar que o é um artigo definido, enquanto uma, perdão, é um artigo indefinido. Então, qual é a diferença de sentido? Com o o, eu tenho um mestre determinado e uma, diz para mim, que é uma lanterna, do qual eu não sei como ela é. Mas é uma lanterna. Resumindo, o o funciona como artigo definido e o uma como artigo indefinido. Estejam atentos, porque nós temos três perguntinhas aí. Para que servem os adjuntos adnominais? Para delimitar, para identificar o substantivo. Há diferença de sentido entre eles? Explique. Sim. Qual é a diferença? O o é artigo definido e o uma é artigo indefinido. E aí, meninos? Acompanhando aí, ok? Sim. Dúvidas? Ok. Mudando a página, então. Questão 5. Mudando a página. A questão 5, ela diz assim. Leia o trecho de uma notícia e marque as alternativas corretas. Editora lança série de quadrinhos baseadas na série Stanger Cintos. Depois de anunciar o lançamento de livros e, mais recentemente, a produção de um jogo eletrônico, a Netflix se uniu à editora americana para lançar uma linha de histórias em quadrinhos inspirados na série. Então, nós temos um comentário aí, na verdade, retirado de um pedaço, de uma notícia, um pedacinho do comentário da notícia. São exemplos de adjuntos adnominais. Lembrando que não é qualquer palavrinha que funciona como adjunto adnominal. Então, eu tenho letra A. Depois de. Depois de funciona para mim como uma preposição. Nós estudamos ano passado. Preposição não está na listinha lá de adjunto adnominal. Então, a letra A não é. Na letra B, eu tenho O, que é um artigo definido. O, então, é uma adjunta adnominal. Na letra C, eu tenho eletrônico. Eletrônico delimita para mim um tipo de objeto, de instrumento. Então, é um adjetivo. O adjetivo está na listinha. Então, entra também como adjunta adnominal. Na letra D, eu tenho editora. Editora é um substantivo. Substantivo é a minha base. Portanto, não funciona aqui para a gente como adjunta adnominal. Então, letra D, não. Na letra E, eu tenho americana, que também é um adjetivo. Portanto, funciona como adjunta adnominal. E na letra F, uma, que é um artigo definido. Então, para essa questão aqui, vocês tinham que estar lembrando daquela tabelinha. Das classes gramaticais que funcionam como adjuntos adnominais. Então, nós vamos marcar as alternativas B, C, E e F. Ok? Certinho? Para essa questão 6, nós vamos precisar revisar um conteúdo que nós estudamos no ano passado. Ano passado, nós vimos verbos transitivos e intransitivos. E agora é aquele momento de a gente mostrar, né? Que vocês entenderam, que vocês aprenderam. Encher a professora aqui de orgulho, tá? Transitividade verbal analisava a relação do verbo com o cumprimento. Então, eu sei que verbos intransitivos são aqueles verbos que não precisam de um cumprimento. Por exemplo, Carla dormiu. Acabou. Eu poderia até dizer que Carla dormiu tarde, Carla dormiu na casa da mãe. Mas não é necessário, são informações extras. O verbo dormir, ele é um verbo intransitivo. Ele traz toda a significação em si. O verbo transitivo é aquele verbo que precisa de um cumprimento. Carla disse. O quê? Preciso do cumprimento. Carla disse a verdade. Carla disse que viu alguma coisa. Quem diz, diz algo. Então, preciso do cumprimento. A menina entregou. Cadê o resto da oração? Entregou o quê? Quem entrega, entrega alguma coisa para alguém. Então, essa é a diferença básica entre os verbos intransitivos, que não precisam de um cumprimento, e os transitivos, que precisam. Quem gostaria de responder para a gente essa questão aí? Foi pedido para estar fazendo frases, utilizando verbos transitivos e intransitivos. Eu gostaria de uma pessoa para dar um exemplo da sua frase com o verbo intransitivo, e de mais uma pessoa para dar um exemplo da frase com o verbo transitivo. Quem poderia estar participando nesse momento e abrir o microfone aí? O que precisa de complemento, Júlia, é o verbo transitivo. O Matheus colocou o seguinte. O menino caiu da laje soltando pipa. Tá, Matheus, essa oração tem um verbo transitivo ou intransitivo? Qual é a explicação que você dá aí? Júlia, você quer responder também? Calma aí, gente. Vamos para o parte aqui que vocês estão respondendo lá no chat. Deixa eu acompanhar aqui, então. A menina entregou o livro para a professora. Nesse caso, a Ana Clara colocou que tem um verbo transitivo. Ok, quem entrega, entrega alguma coisa para alguém. Ok. Matheus, voltando na sua oração. O menino caiu da laje soltando pipa. Para começar, Matheus, aqui você tem um período composto. Caiu e soltando. Então, você teria que cortar a oração em o menino caiu da laje. Só que quando você diz o menino caiu da laje, vai funcionar para a gente como uma espécie de lugar. Vocês já até estudaram que é o adjunto adverbial. Então, nesse caso, caiu é um verbo intransitivo. O menino caiu, ou seja, ele praticou o ato de cair. Não importa de onde ele caiu. Então, Matheus, nessa oração que você citou, caiu é um verbo intransitivo. Porque ele não necessita de cumprimento para você ter a essência da oração. Quem cai, cai. Não importa da altura de onde cai e como caiu. Ok, Matheus? Deu para entender? A Isabelle colocou. Os alunos fizeram a lição. Certinho, Isabelle? Verbo transitivo. Porque quem faz, faz algo. Então, eu tenho aqui um verbo transitivo. Alguém mais gostaria de estar respondendo? Gostaria de estar citando o seu exemplo? Ok? Então, agradeço a participação de Matheus, de Isabelle e de Maria Clara. Vou continuar, então. Questão 7. Ou não tem, desculpa. Próxima página, né? Que a questão 6 era a última. Antes da gente começar os adjuntos adverbiais, a minha pergunta é... Está tranquilo para todo mundo com relação aos adjuntos adnominais? Alguma dúvida? Alguma perguntinha? Está tudo tranquilo? Ok. Então, todo mundo vai arrebentar no exercício de amanhã, hein? Deixei o exercício para vocês. Tudo tranquilinho, né? Ok, então. Dando continuidade. Então, adjuntos adverbiais. Vamos relembrar, então, aqui. Classificação. O adjunto adverbial, diferente do adjunto adnominal, ele tem classificações. O adjunto adnominal era só adjunto adnominal. O adjunto adverbial, ele vai indicar para a gente um tempo, um lugar, um modo, uma ideia de intensidade, de afirmação, de negação. Então, ele terá uma classificação. Vale destacar ainda que o chamado adjunto adverbial, ele vai se diferenciar também do adjunto adnominal, porque o elemento a qual ele se refere, perdão, ele pode se modificar. Por exemplo, no adjunto adnominal, a nossa base era quem? O substantivo. Todos os demais elementos convergiam para o substantivo. Artigo, pronome, adjetivo, tudo vinha para cima do substantivo. Quando a gente fala de adjunto adverbial, nós temos a ideia de um advérbio que vai modificar o sentido de um verbo, como acontece na primeira. Ela entrou em casa. Opa, ela não só entrou, como ela entrou rapidamente. Vocês estão me ouvindo? Ok. Matheus, deve ser alguma coisa aí com você. Está todo mundo me ouvindo? Ok. Então, continuando. O adverbo, então, como na primeira oração, ele vai modificar o sentido do verbo. Matheus, sai e entra novamente. Pode ser isso, tá bom? Pode ser, às vezes, a sua internet que deu um piquezinho. Aí você sai e entra novamente. Ela entrou rapidamente em casa. Ela não só entrou, como ela entrou rapidamente. Então, esse rapidamente funciona para a gente como um advérbio. E é uma espécie de adjunto adverbial, modificando o verbo entrou. Na segunda, Maria está bastante preocupada. Se eu dissesse que Maria está preocupada, vocês entenderiam. Entretanto, eu quis intensificar. Ela não só está preocupada, como ela está muito, bastante preocupada. Então, bastante intensificou para mim a palavra preocupada, que funciona como adjetivo. Na terceira oração, Marcos mora muito perto. Se eu dissesse Marcos mora perto. Perto já é um advérbio, porque indica o local onde Marcos mora. Então, eu quis intensificar o local. Marcos mora onde? Como? Muito perto. Portanto, observem que vai funcionar para mim como adjunto adverbial, esses elementos que funcionam, modificando o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio. Pessoal, vou só dar uma pausa aqui, porque eu estou vendo o Matheus postando aí, que está com dificuldade. Matheus, às vezes trava, e aí você precisa sair e entrar novamente. Eu não posso parar a aula para esperar você resolver, mas a aula vai ficar gravada. E aí, depois você pode assistir, tá bom? Pessoal, do resto, está tudo tranquilo para todo mundo. Caio comentou que às vezes dá uma travadinha, mas isso é coisa da internet. Pode ser a minha como a de vocês. Não tem como a gente administrar isso aí. Ok? Tá, obrigada aí pelo retorno. Continuando, então. Com relação à função do advérbio, nós vamos observar que eles vão indicar para a gente circunstâncias diferentes. E aí, vocês vão lembrar que ano passado nós já estudamos advérbios. Então, nós vamos relembrar aquela listinha de advérbio que morfologicamente, ou seja, como classe de palavras, era advérbio. Agora que nós estamos fazendo análise sintática, esses advérbios vão funcionar como adjunto adverbiais. Então, eles podem indicar para a gente uma ideia de tempo. Ela saiu ontem, ela saiu tarde. De lugar, Roberta deixou a mochila aqui, ali, lá. De modo, ele anda depressa. Ele estava bem. Negação, eles não irão. Eu jamais te contarei a verdade. Dúvida, talvez eu vá. Provavelmente, eu comprarei essa roupa. Afirmação, eu irei com certeza, sem dúvida, estarei lá. A ideia de intensidade, ele estava muito satisfeito, muito feliz. E a ideia de causa. Os animais morreram de fome. Qual foi a causa da morte? De fome. Então, vocês precisam estar guardando essas possibilidades aí de classificação do adjunto. Pode ser um adjunto adverbial de tempo, lugar, modo, negação, dúvida, afirmação, intensidade ou coisa. Dando continuidade, na página seguinte, que é a página 16, finalzinha 16, né? Que vai dar continuidade na 17, nós temos a nossa primeira questão. Mudou a página, meus amores? Ainda não? Tá, vou começar. Mas, se não mudou, é a questão que se encontra. Ok. Lá na finalzinho da página 16. Esse textinho que aparece aí, foi um textinho que já até apareceu nas atividades que nós fizemos sobre aposto. Então, tem um trechinho retirado de um texto sobre Tarsila do Amaral, que diz assim. Tarsila do Amaral estudou em colégios paulistanos e depois, em 1902, no Sacreclor de Barcelona. E, ué, tá na questão 3 já? Ok. E aí, foi perguntado o seguinte. Sublinho que funciona como adjunto adverbial nesse trecho aí. Então, o que vai funcionar pra gente como adjunto adverbial? Tarsila do Amaral estudou, eu tenho sujeito Tarsila do Amaral, estudou o verbo. Depois, eu tenho uma delimitação do local onde ela estudou. Onde ela estudou? Em colégios paulistanos. Então, em colégios paulistanos é o nosso adjunto adverbial de lugar. Logo depois, eu tenho. E depois. Depois, também é um adjunto adverbial. Um adjunto adverbial de tempo. Assim como acontece com em 1902. Também um adjunto adverbial de tempo. Observem que todos esses elementos citados até agora estão se relacionando ao verbo estudou. Ela estudou em colégios paulistanos, depois, em 1902. Então, são adjuntos adverbiais que modificaram o verbo estudou. E ainda continua no Sacré-Cré de Barcelona. Então, a expressão que aparece aí também citando o local. Desculpa, pessoal. O local e o país funcionam também como adjunto adverbial de local ou de lugar. Perdão. Então, nós vamos destacar aqui como adjuntos adverbiais. Em colégios paulistanos, depois, em 1902, em Sacré-Cré de Barcelona. Ok? Ok. Dando continuidade à questão 2. O que que a Júlia está perguntando, gente? Que eu não consegui acompanhar. Júlia perguntou se é só o depois ou o oi também. Só a palavra depois. Nós vamos destacar como adjuntos adverbiais. Em colégios paulistanos, depois, porque o ezinho que aparece aí, ele é, na verdade, uma conjunção aditiva. Vocês já estudaram ano passado também, tá? Em 1902, no Sacré-Cré de Barcelona. Certinho, Júlia? Entendeu? Ok, Júlia. Tá. Questão 2. A questão 2 trazia um pequeno texto também falando sobre Tarsila. Uma espécie de verbete explicando quem era Tarsila e dizia assim. Casou-se pela primeira vez, dedicou-se à modelagem em 1916, no ateliê do escultor sueco radicado em São Paulo, o William Zadig. No ano seguinte, estudou pintura com o acadêmico Pedro Alexandrino e inaugurou seu primeiro ateliê. São informações dadas sobre quem é a Tarsila do Amaral. E a partir daí, a pergunta era. Assinar as alternativas em que há a presença de um adjunto adverbial. Na primeira, na letra A, eu tenho a modelagem. Mas quando você volta no texto, eu tenho dedicou-se à modelagem. Quem se dedica, se dedica a alguma coisa. Então, a modelagem é uma espécie de cumprimento verbal, não é adjunta adverbial. Lembrem-se que a adjunta adverbial tem que modificar verbo, adverbo ou adjetivo. E que tem que indicar pra gente uma circunstância. Ou seja, um tempo, um modo local, a modelagem só completa o verbo. Então, a letra A não é. Na letra B, eu tenho em 1916. E aí, eu volto no texto e digo assim. Dedicou-se à modelagem em 1916. Então, 1916 está modificando o verbo dedicou-se. O ano não foi só uma dedicação qualquer, em determinado, em momento qualquer. Mas em um determinado momento. Então, na letra B, eu tenho um adjunto adverbial. Pra quem quiser anotar aí, de tempo. Na letra C, eu tenho em São Paulo. Então, voltando ao texto, escutou sueco radicado em São Paulo. Não era só um escritor sueco qualquer, mas um escritor que morava em São Paulo. Então, em São Paulo, adjunto adverbial de lugar. Depois nós continuamos. No ano seguinte. Ou seja, eu delimitei. Porque a continuação do texto, ela estudou. Quando que ela estudou? No ano seguinte. Então, no ano seguinte, adjunto adverbial de tempo. Na letra E, seu primeiro ateliê. Então, eu tenho. Ela inaugurou seu primeiro ateliê. Quando eu digo ela inaugurou, inaugurou o quê? Seu primeiro ateliê. Seu primeiro ateliê é um complemento do verbo inaugurou. Portanto, quais são as alternativas que trazem para a gente adjuntos adverbiais? A letra B, que eu tenho um adjunto adverbial de tempo. A letra C, que eu tenho um adjunto adverbial de lugar. E a letra D, que eu também tenho um adjunto adverbial de tempo. Certo, pessoal? Ok. Alguma pergunta até aqui? Ok. Vamos lá. Questão 3. A questão 3 é uma questão de V ou F. E essa questão, ela vai identificar as possibilidades ou aquilo que está sendo indicado pelo adverbio. Pelo adjunto adverbial, no caso. E vocês vão dizer se a classificação, se aquilo que ela está indicando está certo ou não. Com base na frase. Ao se deparar com o perigo, ela agiu calmamente. Essa é a nossa oração base. Ao se deparar com o perigo, ela agiu calmamente. Vamos assinar lá V ou F. Calmamente é uma adjunta adverbial de modo. Vamos voltar a oração lá em cima. Calmamente se refere ao verbo agiu. Agiu. Como que agiu? Calmamente. Então, está correta a letra A. É uma adjunta adverbial de modo. Eu gostaria que, enquanto a gente estivesse fazendo essa análise, quando elas forem identificadas como erradas ou falsas, que vocês anotassem na frente, tá? Qual é o erro, por que está errado. Então, a letra A está corretíssima. Letra B. O adjunto adverbial calmamente modifica a palavra perigo. Opa, a gente acabou de falar que calmamente se referiu ao verbo agiu. Então, na letra B está errado, porque calmamente modifica, não a palavra perigo, mas o verbo agiu. Então, você pode aí, nessa alternativa, arriscar a palavra perigo e colocar o verbo agiu. Ok? Letra C. Calmamente é um adjunto adverbial de tempo. Se nós já marcamos na letra A que é de modo, porque indica o modo como a pessoa agiu, não pode ser de tempo, né, gente? Já marcamos a letra A. Então, não é de tempo, mas de modo. Letra G. D. Nossa, letra D, perdão. O adjunto adverbial calmamente modifica a forma verbal agiu. Corretamente. Já afirmamos isso quando discutimos a letra B, né? Modifica a forma verbal agiu. Na letra E. O adjunto adverbial calmamente modifica a forma verbal deparar-se. Não. A gente já viu que modifica a forma verbal agiu. Lá em cima, em ao deparar-se. Deparar-se com o quê? Com o perigo. Com o perigo funciona como complemento verbal. E eu não tenho nenhum elemento na primeira oração, né, ao se deparar com o perigo, que funciona como adjunto adverbial. Portanto, eu só tenho adjunto adverbial em todo esse período aí. O único adjunto adverbial que aparece é o adjunto adverbial calmamente. Que é um adjunto adverbial de modo modificando o verbo agiu. Questão 4. Em qual das alternativas o adjunto adverbial modifica um adjetivo? Pessoal, adjetivo é aquela palavra que funciona como característica, né? Está caracterizando um substantivo. Então, todos estavam bastante ansiosos. Bastante está se referindo a que palavra? Ansiosos. Ansiosos é um adjetivo. Opa, já é a letra A a resposta. Todos estavam ansiosos. Quanto eles estavam ansiosos? Bastante. Então, bastante modificou o adjetivo ansiosos. Vamos ver por que que não é a letra B. Ontem trabalhamos bastante. Ontem trabalhamos como? Quanto? Bastante. Bastante. Então, bastante está modificando o verbo trabalhamos. Então, relembrando, o adjunto adverbial vai modificar um elemento que pode ser verbo, adjetivo ou advérbio. Nessa questão, foi perguntado qual a alternativa que era modificado o adjetivo. A resposta é a letra A, porque na letra B, o adverbio modifica o verbo trabalhamos. Certinho, pessoal? Todo mundo feliz porque está entendendo tudo aí? Todo mundo sorrindo porque está tudo ok? Só Matheus deu ok, hein? Isabelle, ok. Então, tá bom. Quando terminar, eu quero ver todo mundo sorrindo. Todo mundo vai abrir. E aí, Tia Fernanda, tudo bom? Todo mundo vai abrir a câmera aí para mostrar o sorrisão para mim de que entendeu tudo, hein? De que está tudo tranquilo, está todo mundo afinadinho para atividade avaliativa. Então, a gente vai dar continuidade aí. Próxima questão, que é a questão de número 5, que se encontra ainda na página 17, que traz um textinho para a gente. Diz assim, a história que estou prestes a contar se passa em 1931. Vai fazer um comentário do filme que é a invenção de Hugo Cabret, eu não sei se vocês já assistiram. Se passa em 1931, sobre os estrelados de Paris. Aqui você conhecerá um menino chamado Hugo Cabret, que certa vez, muito tempo atrás, descobriu um misterioso desenho que mudou sua vida para sempre. Mas antes de virar a página, quero que você se imagine sentado no escuro, como no início de um filme. Na tela, o sol logo vai nascer e você será levado em zoom até uma estação de trem no meio da cidade. Atravessará correndo as portas de um saguão lotado. Vai avistar um menino no meio da multidão e ele começará a se mover pela estação. Siga-o, porque este é Hugo Cabret. Está cheio de segredos na cabeça, esperando que sua história comece. A partir desse texto, a primeira perguntinha dizia assim, o adjunto adverbial na tela que aparece para a gente aí no texto, ele exprime para a gente uma circunstância de modo, lugar, tempo ou intensidade. E aí, se você voltar lá no texto, no segundo parágrafo, na segunda linha, está assim, na tela, o sol vai nascer. Ou seja, na tela, identifica para mim o lugar onde o sol vai nascer. Portanto, obrigado Maria, muito bom. Portanto, é um adjunto adverbial de lugar. Esse adjunto adverbial modifica o quê? A expressão sol ou a locução verbal vai nascer? Aí você volta no texto. Na tela, o sol logo vai nascer. Vai nascer onde? Na tela. Portanto, a expressão na tela modifica a locução verbal vai nascer. Ok. Questão seis. Não sei se já mudou, mas se não mudou, se encontra na página dezoito. Vão acompanhando comigo aí. Reescreva o trecho a seguir, retirando todos os adjuntos adnominais. Vou voltar. Passei para a questão seis. Não sei se já mudou os slides, gente. Mas se não mudou, vocês acompanhem comigo, que está lá na página dezoito. Ainda não, Isabele? Ok. Beleza, mudou. Seis. Reescreva o trecho a seguir, retirando tudo que é adjunto adverbial. Então, nós vamos retirar aí o que funciona como delimitação de local, de tempo, de modo. Tudo que indica para a gente essas circunstâncias. A história que estou prestes a contar se passa em 1931, sobre o Estelado de Paris. Aqui você conhecerá um menino chamado Hugo Cabret, que certa vez, muito tempo atrás, descobriu um misterioso desenho que mudou sua vida para sempre. Quem poderia abrir o microfone aí para me ajudar a responder essa questão? Seja o que estava todo mundo sorrindo, hein? Porque tinham entendido. Então, quem é que vai mostrar aí para mim, que está sorrindo mesmo e que entendeu a questão? Posso, professora? Quem é você, meu amor? Maria Clara, oitavo B. Muito bem. Vamos lá, Maria. Maria, o que você identificou aí para mim como adjunto adverbial? Você quer ler o seu texto já, como que ele ficou? Aham, pode ser. Então, vai lá, lê para a gente. A história que estou prestes a contar se passa sobre o Estelado de Paris. Você conhecerá um menino chamado Hugo Cabret, que descobriu um misterioso desenho que mudou sua vida para sempre. Quase, Maria Clara. Quase, sua vida. Quase? Quase. Vamos lá, por que quase? Pode ficar com o microfone aberto para você ir entendendo. A história que estou prestes a contar, aí você tirou. Se passa em 1931. A gente tirou em 1931. Sobre os Estelados de Paris é uma adjunta adverbial de lugar. Então, você tem que retirar também. Entendeu? Sobre os Estelados de Paris. E lá na última linha, descobriu um misterioso desenho que mudou sua vida. Ponto. Porque para sempre é uma adjunta adverbial de tempo. Ah, sim. Tá bom? Entendi. Muito obrigado, Maria. Tá bom? Muito obrigada. Pessoal, vou repetir como ficou, então. É para a gente retirar os adjuntos adverbiais. Aí vocês podem pegar o marca-texto aí, para irem marcando o que nós vamos tirar. Na primeira linha, nós vamos tirar em 1931 e sob os Estelados de Paris. São os elementos que vão sair. Na segunda, nós vamos retirar aqui, certa vez e muito tempo atrás. E na última, nós vamos tirar para sempre. Então, a resposta será, a história que estou prestes a contar se passa. Você conhecerá um menino chamado Hugo Cabret, que descobriu um misterioso desenho que mudou sua vida. Quero só destacar com vocês, que na primeira oração, quando a gente tira o 1931, vocês viram que fica vago? Fica faltando alguma coisa? A história que estou prestes a contar se passa. Tá? Se passa onde? Falta alguma coisa aí, né? Então, esse adjunto adverbial aí, isso aí, Isabel, fica estranho. Esse adjunto adverbial aí, ele é um adjunto adverbial que a gente vai retirar, mas ele é necessário nesse momento aqui para a compreensão total. Ah, então ele deixa de ser termo acessório? Não, eu só quero que vocês entendam que é um termo acessório, mas o termo acessório que nesse momento fez falta. Ou seja, a assessoria dele se tornou necessária, senão a frase ficaria sem sentido. E aí, quando você compara a sua escrita com o texto original, o que muda? Quando a gente retira aí, né? Em 1931, o Terado de Paris, para sempre aqui, o que muda? Você fica sem a delimitação, a circunstância. Ou seja, você não consegue identificar o local, o ano, o espaço. Então, o que muda para a gente? Isso aí, Maria, fica uma coisa superficial. Você não consegue saber exatamente quando a história aconteceu e em que local. É isso que eu quero que vocês observem. A data e o local some, porque o adjunto adverbial, ele indica para a gente a circunstância. Então, o que muda? Nós ficamos sem a identificação das circunstâncias, ou seja, o local e a data ou o momento em que acontece. Quanto aos adjuntos adverbiais eliminados do trecho, quais deles causam o maior prejuízo para a compreensão do texto? E aí, nós vamos ter duas expressões aqui, que quando retiradas, transformam o texto num texto confuso. Ou num texto que está incompleto. Lá na primeira oração, se eu retirar 1931, sobre os telhados de Paris, fica assim. A história que eu estou prestes a contar se passa. Aqui, tá, ela se passa. Quando e onde? Porque o que se passa, se passa em algum determinado local, em um certo momento, em um certo tempo. Ou seja, na primeira oração, na primeira linha, as expressões 1931 e sobre os telhados de Paris, são aquelas expressões que causam para a gente prejuízo. Deu para entender essa questão, pessoal? Alguma dúvida aí? Oi? Alguma perguntinha? Tudo ok? Ok, então. Continuando, questão 7. A questão 7 é uma questão objetiva, de marque X. Geralmente, é possível mudar a posição de um adjunto adverbial na frase, sem que haja mudança de sentido. Mas, às vezes, dependendo da localização, o sentido pode mudar. Essa questão 7, ela já vai adiantar o conteúdo do próximo capítulo, que é a pontuação do adjunto adverbial. Ou seja, eu posso ter o adjunto adverbial no começo, no meio e no fim. E aí, nós vamos trabalhar com essa ideia aí, de que a posição, ela vai modificar a presença ou não da vírgula, né? Que é o sinal de pontuação. Assim como, algumas vezes, muda o sentido também. Então, observem a oração que nós temos aí, o período. Aqui, você conhecerá um menino chamado Cabret, que certa vez, muito tempo atrás, descobriu um misterioso desenho que mudou sua vida para sempre. Assinare as alternativas em que houve mudança de sentido da frase ao se mudar de lugar o adjunto adverbial aqui. Quem gostaria de responder para a gente? Quem gostaria de me dizer? Letra C, Matheus. Você pode abrir o microfone e explicar o porquê? Por que a letra C? Sim, posso. Posso sim. Posso? Pode, estou esperada. Então, tá. Na letra A e na letra B, a palavra aqui, o adjunto adverbial aqui, não tem tanto sentido quanto teria na letra C. Ele perde mais sentido na letra A e B do que na letra C. Ainda mais se você ver... Só que, quando você analisa, vamos voltar lá na oração, que você tem o aqui lá no começo. Aqui, você conhecerá... Aqui, você conhecerá... E depois nós vamos para a letra A. Você conhecerá aqui, ou seja, o local. O local onde você está, que nesse caso é o livro. Então, quando ele começa ali, aqui você conhecerá um menino. Esse aqui é a história de onde está vindo, o do livro ou do filme. Na letra A acontece a mesma coisa. Você conhecerá aqui, ou seja, no livro, no enredo, no filme. Na letra B, você conhecerá um menino chamado Hugo Cabrê, que aqui, certa vez... Agora, esse aqui, ele está modificando sim, porque não é um aqui do livro, é um aqui do local onde a pessoa está. Então, eu tenho a letra B e tenho a letra C. A Raquel colocou a letra B também. Então, eu tenho a letra B e eu tenho a letra C, que o Matheus citou, porque você diz, você conhecerá um menino chamado Hugo Cabrê, que certa vez, muito tempo atrás, descobriu aqui. Ou seja, o local. Lá em cima, no texto base, que é o que está no quadradinho, no quadrinho azul, a ideia do aqui marcava para a gente o local onde a história é contada. Se é um filme, um livro, se é apenas um relato, uma escrita, a gente não sabe. Quando você tem a letra B e a letra C, o aqui se delimita, o local onde se passa a história. Por exemplo, França, Paris, a história se passa onde? Telhados de Paris. Então, na letra B e na letra C, você sai da ideia do livro, do aqui, que é o resumo, e vai para um aqui que se transforma num local, num lugar específico, ou seja, telhados de Paris. Então, as respostas aí são as alternativas B e C, que dão para a gente a ideia de local onde acontece a história. Na letra A, eu tenho a ideia de local onde a história é relatada, onde a história é lida, onde a história é passada para alguém, que é a ideia do filme ou do livro. Ficou claro isso aí, pessoal? Professor, eu tenho uma pergunta. Pode dizer. Quando a pessoa está lendo o livro e se depara com essa questão do aqui, seja na história, no filme ou no livro, ou onde o garoto está especificamente, o leitor, ele irá se perguntar primeiramente se é que se passa no livro ou se passa em Paris. Depende da sua posição. Vamos supor, se você está com o livro na mão e você diz, aqui, apontando para o livro, aqui a história é contada, ou seja, aqui no livro. Agora, se você está sentado e você diz para mim assim, aqui, vou contar para vocês a história, o aqui se refere ao lugar onde você está sentado, na sala de aula, na sala da sua casa. Você entendeu como que muda? Por causa da condição. Você tem a ideia de interpretações diferentes, porque o contexto é diferente. Se você está com o livro na mão, você aponta para o livro e você diz, aqui a história é contada. Então, o aqui, que é o livro, aqui a história é contada, ou seja, o livro. Então, é o espaço onde a história acontece aqui, fixo dentro do livro, vamos dizer assim, o objeto. Quando eu digo, ah, aqui onde eu estou, a história que vou contar para vocês, ou seja, aqui é o espaço que eu estou. Então, a adjunta de verbial agora é de lugar, porque eu estou sentado, nesse momento aqui, num pequeno escritóriozinho, contando para vocês. Deu para entender, Matheus, a diferença? Depende do contexto. Do contexto em que o leitor está lendo. Isso aí. Entendi, agora entendi. Ok. Continuando a questão 8. Tendo em vista a mudança de lugar do adjunto adverbial aqui, que palavra esse adverbio modifica em cada uma das versões a seguir? E aí, nós temos assim, na primeira. Aqui, você conhecerá um menino chamado Cabrê. Aqui, está modificando o verbo conhecerá. Você conhecerá onde? Aqui. Então, lá embaixo, onde está conhecerá, você vai marcar com o número 1. No número 2, você conhecerá um menino chamado Aqui, Hugo Cabrê. Ou seja, aqui é no livro. Então, aqui no livro, ele é chamado. Então, eu tenho no chamado, aqui no livro, portanto, se refere o Aqui, a identificação de chamado, que é um adjetivo. Você conhecerá um menino chamado Cabrê, que certa vez, muito tempo atrás, descobriu aqui. Onde? Aqui. Ele descobriu aqui, nesse local. Então, nós vamos ter na 1, conhecerá, 2, chamado, 3, descobriu. Certo, pessoal? Até aí, ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta? 3, 1, 2. Muito bem, Maria. Obrigada. Certinho. Continuando, questão 9. Como você classificaria o adjunto adverbial em zoom no trecho? Na tela, o sol logo vai nascer e você será levado em zoom até uma estação de trem no meio da cidade. Ou seja, você será levado... Júlia, já vou te responder, só um momentinho. Você será levado como? em zoom. Ou seja, o modo como você será levado. Portanto, isso aí, Isabel. É adjunto o adverbial de modo. A Júlia está me perguntando até onde eu vou corrigir. Nós estamos vendo que até agora deu uma hora de aula. E eu comentei com vocês que a gente ficaria uma hora e vinte ou um pouquinho mais. No planejamento de vocês, eu coloquei que a live seria contado como duas aulas. Então, nós vamos até umas onze e meia, tá bom? Porque eu coloquei no planejamento que seriam duas aulas para dar conta de corrigir tudo isso aqui para vocês estarem fazendo as atividades. Se alguém, por alguma dificuldade, não puder ficar, tudo bem, eu vou entender. Depois vocês assistam a aula e façam a correção. Ok, Júlia? Porque era necessário, não dá para corrigir só metade da atividade. Então, nós vamos até mais um pouco, até terminar toda a correção que vai até a página vinte e cinco. Continuando. Questão dez. Observem as duas frases a seguir. Chegou a noite. Chegou a noite. Observem que a única diferença entre as duas orações é a presença da crase, que é o acento grave que aparece no azinho da segunda oração. Na primeira, eu tenho que chegou a noite. É como se eu tivesse uma oração desorganizada. Então, a ordem seria a noite chegou. Ou seja, ficou de noite. Na segunda, eu tenho chegou a noite. A noite é o momento que ele chegou, o tempo. Portanto, enquanto na primeira, eu tenho um sujeito. Na segunda, eu tenho um adjunto adverbial de lugar. Então, qual é o sentido das orações? Na primeira, eu tenho a ideia de que ficou de noite. E na segunda, eu tenho a ideia de que alguém chegou no período da noite. Classificando sintaticamente, repetindo, então, na primeira, a noite funciona como substantivo, que é o nosso sujeito. É como se eu organizasse a oração e dissesse a noite chegou. Carla chegou, mas quem chegou foi a noite, ficou de noite. Então, a noite é o nosso sujeito. Na segunda, a noite funciona como adverbio ou adjunto adverbial. Alguma pergunta nessa questão? Excelente questão para cobrança de prova, hein? Alguma dúvida? Alguma perguntinha? Não? questão 11. Qual das duas expressões em destaque funciona, portanto, como adjunto adverbial? Nós já respondemos, né? Que é a letra B. Quando a gente colocou a classificação sintática ali em cima, nós vimos que é a letra B. 12. Um dos motivos de haver ambiguidade, ou seja, mais de um sentido possível em uma frase, é a localização do adjunto adverbial. Veja o exemplo a seguir. Pessoas que leem romances de aventura frequentemente têm sonhos espetaculares. Explique a ambiguidade presente na oração, na frase. Alguém gostaria de responder essa daí? Ambiguidade é duplo sentido, ou seja, da forma como apareceu aí, a palavra frequentemente ela provocou um duplo sentido. Quem gostaria de responder? Eu, Maria, de novo, doitava e doitava. Estou amando a participação. Vai lá. Bom, vou falar pelo ponto de vista que eu tive, sabe? Pessoas que leem romances de aventura frequentemente têm sonhos espetaculares. Eu acho que sonhos, tipo, de ter uma vida como se fosse parecida dos livros e uma vida, tipo, sonhos na cabeça, as coisas assim. Eu não entendi o que eu vou falar agora, mas na minha cabeça está melhor a minha resposta. Eu tenho muita interpretação. Calma aí, só um pouquinho, Matheus, só um pouquinho. Você quer ler sua resposta, Maria? Como ficou? Não, é porque eu coloquei praticamente essa, essa foi a resposta. Tá. Fala, Matheus, qual foi a sua explicação? A palavra-chave, creio eu, da resposta para essa pergunta é a palavra frequentemente. Sim. A frequência em que nós lemos e a frequência em que sonhamos. Isso ali. Com ambas as partes. Correto. A frequência que lemos e a frequência que sonhamos. Então, a ambiguidade apareceu em cima da palavra frequentemente. Pessoas que leem romances de aventura frequentemente, ou seja, eles leem com muita frequência. ou pessoas que leem romances de aventura frequentemente têm sonhos, ou seja, lê o romance e sonha com frequência. Então, a palavra frequentemente, ela pode se referir ao ato de ler com frequência ou ao ato de sonhar com frequência. Entendeu, Maria Clara? Maria Clara, ok. Pessoal, alguém não entendeu essa questão? Então, a partir dessa explicação vai ficar até mais fácil a gente responder as outras questões. A gente já vai até ganhar tempo. Então, lembrando que frequentemente nesse caso aqui pode se referir tanto ao ato de ler quanto ao ato de sonhar. Vou mudar os slides, hein, Isabelle? Passei para a questão da letra B. Acompanha, para mim se mudou. Assinarei as possibilidades de reescrita que resolveriam a ambiguidade dessa frase e manteriam o texto correto. Ok, obrigada. Então, as alternativas que nós vamos marcar aqui são as alternativas 1, 2 e 3. E eu já vou explicar o porquê. Então, aquelas que resolveriam a ambiguidade e manteriam o texto correto seriam as alternativas 1, 2 e 3. porquê? Pessoas que leem frequentemente romances de aventura têm sonhos espetaculares. Observem que nós jogamos o frequentemente próximo ao verbo ler. Você quer falar, Matheus? Matheus, você quer dizer alguma coisa? Então, fecha o microfone, por favor, porque está dando eco. então, retomando. Na primeira, nós modificamos o sentido do frequentemente e jogamos ele próximo para o verbo ler. Então, manteve o sentido ler em frequentemente. Na questão, na segunda opção, pessoas que leem romances de aventura têm sonhos espetaculares frequentemente. Eu joguei frequentemente lá para o final para dar a ideia de que tem sonhos frequentes. Ou seja, na primeira, a ideia de que quem ler com frequência e na segunda, a ideia de que sonha frequentemente. Na terceira, eu tenho a seguinte ideia, o adjunto adverbial veio para o começo da oração. Frequentemente, ou seja, com certa frequência, geralmente, pessoas que leem romances de aventura têm sonhos espetaculares. E observem que agora esse frequentemente deu a ideia para a gente de tempo, é uma adjunta adverbial de tempo, também associada ao verbo ler. Então, o que nós fizemos para solucionar o problema aqui? Nós modificamos a posição dos adverbios, do adjunto adverbial, desculpa. E aí, eu já quero chamar a atenção de vocês. Não mudou o sentido, o sentido permanece o mesmo. E o que eu quero chamar a atenção de vocês? Na primeira oração, eu coloquei o adjunto adverbial no meio. E aí, vocês estão vendo que não apareceu vírgula, depois a gente vai entender o porquê. Na segunda, eu coloquei o adjunto adverbial no final, não apareceu vírgula. E na terceira, eu coloquei o adjunto adverbial no começo e apareceu vírgula. Então, só lembrando que já é o próximo conteúdo. A vírgula, ela é obrigatória no meio e no começo. No final, nunca. Ué, professora, mas na primeira não apareceu, porque há uma regrinha que diz assim, ela é obrigatória no meio, mas quando é formada por uma única palavra, é opcional. ou seja, se você achar que o texto vai ficar cansativo, pessoas que leem vírgula, frequentemente vírgula, romance de aventura tem sonhos espetaculares. Aí você não precisa colocar. Ah, tá, então é opção minha, não posso, não preciso colocar. Mas se eu substituísse a palavra frequentemente por com muita frequência, se eu tivesse a expressão com muita frequência, só um momentinho que deu sinal aqui de que o notebook está descarregando, ok. Se eu tivesse a expressão com muita frequência ao invés de frequentemente, eu não tenho mais uma única palavrinha, eu tenho a expressão com muita frequência, então é uma locução, portanto a vírgula é obrigatória. Então se a palavra fosse pessoa, se a frase pessoas que leem vírgula com muita frequência, vírgula, deu para entender? Frequentemente tem o sentido de com muita frequência, entretanto, quando é uma única palavra no meio, é opcional. Quando eu tenho uma expressão toda no meio, é obrigatória. Como a gente tem essa ideia de opcional, eu digo para vocês que é mais fácil a gente guardar assim, no começo é obrigatório, no meio é obrigatório e no final não é. Ou se você achar melhor, no começo é obrigatório, no meio opcional, mas aí você teria que guardar opcional e no final não é. Então, guarda assim, obrigatório, obrigatório e não, que é mais fácil para a gente guardar. Ok? Se é opcional e você colocar, não vai fazer diferença alguma. Na questão quatro, é verdade, Maria, a língua portuguesa é fantástica por causa disso, ela tem mais exceções do que regras, né? Então, vamos lá, questão, na alternativa quatro, eu tenho pessoas frequentemente que lêem romances de aventura, olha como que é estranho, frequentemente está se referindo a pessoas, você modifica totalmente porque a frase perde até o sentido, pessoas frequentemente, são pessoas frequentes, são pessoas que frequentam determinado local, esse frequente aí, ele não deu para a gente a ideia de tempo, dá uma ideia de que são pessoas que frequentam determinado espaço com certa frequência, com certa presença, e na cinco, pessoas que lêem romances frequentemente de aventuras, ou seja, romances só de aventuras, frequentemente de aventuras, consequentemente, os romances são apenas de aventuras, então, a única que modifica o sentido são as alternativas quatro e cinco, ok? Então, nós vamos assinalar aí, assinar a alternativa, não, nós assinalamos a um, dois e três, é, assinar a alternativa com as frases em quadjunto adverbial frequentemente se refere diretamente ao verbo ler, apenas na primeira questão, né, que nós temos o verbo ler, eu não sei se na postila de vocês está assim, mas no meu caderno de atividade veio um erro de digitação, é, essas expressões que aparecem, o título, na verdade, né, classifique os adjuntos adverbiais, é isso que eu estava tentando entender aqui, que a minha está arriscada, foi até bom vocês observarem, é, o título, né, 13, classifique os adjuntos adverbiais, ele tem que vir abaixo desses parênteses aí, conforme eu coloquei para vocês, então acertem no caderno de atividades de vocês, para não ficar confuso, questão 13, classifique os adjuntos adverbiais destacados, então vamos lá, há praias lindas no Nordeste, isso aqui é fácil, né, no Nordeste, adjunto adverbial de lugar, naquele dia, tudo ficou claro, naquele dia, adjunto adverbial de tempo, ok, você vai marcar, Júri, somente, e nem tem essa alternativa aí, somente a 1, tem sim, a terceira, Júri, somente 1, na letra B em cima, você vai marcar 1, 2 e 3, e nos parênteses embaixo, você vai marcar o terceiro, somente 1, ok, Júri? Ok, questão 13, na letra A, adjunto adverbial de lugar, na letra B, adjunto adverbial de tempo, e na letra C, adjunto adverbial de intensidade, muito bem, estou gostando de ver, meninos, muito bom a participação de vocês, excelente, acertou tudo, que bom, logo depois nós temos a pontuação do adjunto adverbial, e aí eu não vou nem lembrar isso aí novamente, eu já falei para vocês, que no início é obrigatório, no meio é obrigatório, desde que você tenha mais de uma palavra, como eu disse o exemplo antes, e no final não é obrigatório, pode falar Ana Sofia? Ana Sofia pediu para falar? Não, professora. Você bateu a mãozinha, meu bem, por isso que eu perguntei. Aham. Ah, então, está ok? Então, está bom. Estão continuando aqui, então. A gente vai tentar adiantar um pouquinho mais, tá, pessoal? Para vocês não, porque nós já vamos estar quase terminando o nosso tempo já aí, então eu vou fazer o seguinte, algumas questões que são apenas de identificação, de marcar o X, eu vou já dando a resposta para vocês, explicando o porquê, sem ler todas as alternativas, tá? Nessa primeira questão aqui, nós temos um textinho, né, retirado do, de um desenho infantil, chamado Que Monstro Te Mordeu, e aí a questão é a seguinte, eu não vou fazer a leitura, porque eu sei que vocês já leram, conforme estamos fazendo as atividades. No primeiro parágrafo, a respeito da expressão, no mundo dos monstros, é correto afirmar que, e aí voltando o trechinho do texto, tá assim, no mundo dos monstros, o universo da série de TV, Que Monstro Te Mordeu, aí entra na página 19, Isa? Calma aí um pouquinho, então. Vamos ver se mudou. Aí vai me avisando aí, eu mudei. Ainda não? Te dá um tempinho, a internet tá devagarinho. Vai me avisando quando mudar. Mudou? Apareceu a primeira questão? Eu já mudei pra questão 1. Tá, então a gente vai devagarinho. Voltando aí, então. A primeira questão tá na página 21, vocês acompanham no texto de vocês. No primeiro parágrafo, a respeito da expressão, no mundo dos monstros, e lá no texto diz assim, No mundo dos monstros, o universo da série de TV, Que Monstro Te Mordeu, Crianças Desenhadas... Llegue com dois... Oi? 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 Criaturas Desenhadas, Ana Clara e Davi, fechem por favor o microfone. Criaturas Desenhadas por Crianças, ganham vidas em bonecos. E aí ele afirma pra gente, No mundo dos monstros, é uma adjunta de verbal de tempo? Não. Não indica tempo. É uma adjunta de verbal de intensidade? Também não. É uma adjunta de verbal de lugar? Sim. É o local onde a história acontece. Ou seja, a adjunta de verbal de lugar. A vírgula que separa uma adjunta de verbal, ela é facultativa. Ela é facultativa? Não. Ela é obrigatória, porque está no começo da oração. Então, nós não marcamos a letra D. A vírgula que separa o adjunta, ela é obrigatória. Então, nós vamos assinar lá as alternativas C e E. Questão 2. O programa infantil foi exibido. A expressão em destaque é classificada como sujeito, né, gente? Quem foi exibido? O programa infantil. Então, o programa infantil, letra C, classifica-se pra gente como sujeito. Questão 3. Assinare dois exemplos de adjuntos adverbiais no texto. Quais são aí os elementos que funcionam como adjunta de verbal pra gente? Criaturas desenhadas, não é? Por crianças, também não. Na TV Cultura, ok. Adjunta de verbal de lugar. Em canal do YouTube, ok. Adjunta de verbal de lugar. E o programa infantil, também não. Então, eu tenho letra C e D. Ambos funcionam como adjunta de verbal de lugar. Assinare dois exemplos. Assinare dois exemplos em que a vírgula no adjunta de verbal é facultativa. Eu tô acompanhando vocês dizendo que está travando, mas a minha voz está saindo bem pra vocês? A minha voz está saindo bem? Ok. Então, a voz está normal? É o que importa, né? Depois do vídeo ali, a gente tenta acertar. Mas a gravação depois, vocês podem assistir. Pelo menos vocês estão ouvindo a minha voz e ouvindo a explicação pra acompanhar na postilha. Eu vou falando quais são as páginas que eu estou. Então, continuando. É, Matheus, Caleb apareceu ali atrás, é verdade. Mas já foi embora já, tá? Continuando, então. Assinare os dois exemplos em que a vírgula no adjunta de verbal, ela é facultativa. E aí, ela é facultativa quando acontece onde? No meio. Então, eu posso marcar a letra B agora e a letra D, que é o ali. São as duas expressões em que permitem pra gente o uso da vírgula facultativa. Letra B e letra D. Pessoal, tá dando pra acompanhar? Ok? Mudando, então. Então, questão 5. Assinare dois exemplos de adjuntos adverbiais em que a vírgula é desnecessária. Desnecessária, ou seja, não precisa colocar. É o caso opcional. Então, nós vamos observar aí que é opcional. Onde? Desculpa, gente. Troquei a alternativa. Não é opcional, não. É a questão 5. Desculpa. Ela é desnecessária, ou seja, não é necessária. É obrigatório não ter vírgula. Perdão. Eu que troquei a questão aqui. Tô acompanhando na minha apostila também. Qual é, então, o caso aí em que é desnecessário? Nós vamos assinalar. Essas duas expressões funcionam como adjuntos adverbiais de lugar no espetáculo e no monstruoso mundo e a vírgula é desnecessária por causa da posição. Ou seja, aparecem no final da oração. Portanto, não é necessário. A questão 6, ela já está até respondida aí. Porque como eu pego as páginas da apostila, algumas já vêm até com a resposta. Então, se vocês observarem a questão 6, nós vamos acrescentar vírgulas quando for necessário. E aí, nós vamos lembrar que a vírgula é necessária no começo, não é isso? E no meio, se for formado por uma expressão muito grande. Então, na letra A, o professor, vírgula. Na próxima semana, vírgula. Aplicará a prova nesta turma. Eu gostaria só que vocês sinalizassem para mim se vocês estão conseguindo enxergar as vírgulas aí na questão 6. Tá ok? Obrigado, Maria. Então, eu vou lendo, mas já vou chamando a atenção também, tá? O professor, vírgula. Na próxima semana, vírgula. Ou seja, eu tenho um adjunto adverbial formado por uma expressão, né? Uma expressão, uma palavra grande aí. E é necessário por vírgula. Na letra B, eu tenho, no Rio de Janeiro, vírgula. Choverá muito neste final de semana. No Rio de Janeiro, é uma adjunta adverbial de lugar. Como está no começo da oração, é necessário a vírgula também. Na letra C, eu tenho, Júlia nasceu no interior do estado. A expressão, no interior do estado, vai funcionar como adjunta adverbial de lugar. Entretanto, como está no final da oração, não preciso da vírgula. Na letra D, o funcionário da loja, com muita dedicação. Então, com muita dedicação, é uma adjunta adverbial de modo. Está no meio da oração, é uma expressão, é uma locução adverbial. É necessário por vírgula, é obrigatório. Na letra E, em frente à porta central do hotel, havia muitos fãs do cantor. Observem que, em frente à porta central do hotel, é uma adjunta adverbial de lugar. Como está no começo da oração, eu marquei, assinalei, com uma vírgula. Na letra F, Jairo mora em uma casa confortável. Em uma casa confortável é o local onde Jairo mora. A adjunta adverbial de lugar não necessita de vírgula, porque está no final da oração. Na letra G, o adjunto adverbial de afirmação está no começo. Com certeza, vírgula, ele se dará bem no teste. Então, nós só não usaremos vírgula para as alternativas C e F. Ok? Todo mundo conseguiu acompanhar? Certinho? Ok. Então, passando para a próxima, a questão 7. A gente vai correr um pouquinho mais agora, hein? Leia os títulos a seguir e faça o que se pede. Brasil encara a Bélgica e busca a vitória por vaga na fase final da Liga das Nações. A expressão classificada como adjunta adverbial é... Observem que a oração é Brasil encara a Bélgica e busca a vitória por vaga, onde? Na fase final da Liga das Nações. Esse é o nosso adjunta adverbial de lugar. Qual é o lugar onde o Brasil busca a sua vaga? Na fase final da Liga das Nações. Tudo isso aí, tá? Na fase final da Liga das Nações. Proponha duas reescritas para o texto, mudando a posição do adjunto adverbial. Se nós temos na fase final da Liga das Nações no final da oração, agora nós vamos passar ela para o início e depois para o meio. Então, primeira opção. Na fase final da Liga das Nações, vírgula, como está no começo, marco a vírgula. Brasil encara a Bélgica e busca a vitória por vaga. Então, transferir o adjunto adverbial que estava no final para o começo. Repetindo. Na fase final da Liga das Nações, vírgula. Brasil encara a Bélgica e o resto da oração. Segunda opção. Vou colocar o adjunto adverbial no meio. Então, Brasil, vírgula. No final da Liga das Nações, vírgula. Encara a Bélgica e busca a vitória por vaga. E eu vou colocar vírgula porque a expressão é grande. Então, fica Brasil, vírgula. No final da Liga das Nações, vírgula. Encara a Bélgica. Deu para entender, pessoal, essa questão? Ok para todo mundo? É a mesma coisa com a letra B, não é isso? Com a número 2. Desculpa, vou mudar aí, tá? Com a número 2 que nós temos. Brasil conquista ouro e prata em campeonato mundial militar. E aí ele diz assim. Brasil é um adjunto adverbial? Não. Brasil é o nosso sujeito. Nós estamos falando do Brasil. Então, na primeira alternativa, na primeira afirmação errada. O adjunto adverbial é a expressão em campeonato mundial militar de vôlei? Correto. Por que está correto? Porque é o local onde o Brasil conquistou isso aí. Então, está correta a segunda. A expressão em campeonato mundial militar de vôlei poderia estar no início da oração? Sim. Se é um adjunto adverbial, ele pode estar no final, no meio, no começo. Então, você poderia passar para o começo. Correto. Se a expressão em campeonato militar de vôlei estivesse no início da frase, a vírgula seria obrigatória? Sim. Início da oração, início da frase, a vírgula é obrigatória? Sim. E se a expressão em campeonato mundial estivesse no início da frase, a vírgula seria opcional? Não. Obrigatória. Então, vai ficar F, V, 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 F. Repetindo, a primeira e a última são falsas. As outras são verdadeiras. E aí, propor, reescrita, é a mesma coisa que nós fizemos na primeira ali. Você vai pegar esse em campeonato mundial militar de vôlei e vai colocar ele no início e depois no meio da oração. Então, nós já temos ele no final. Primeira opção, Brasil, vírgula, em campeonato mundial militar de vôleibol, vírgula, conquista ouro e prata. Então, apareceu no meio, marcado por vírgula. E no segundo, na segunda opção, nós vamos trazer ele para o começo. Em campeonato mundial militar de vôlei, vírgula, porque a vírgula é obrigatória no começo. Brasil conquista ouro e prata. Ok? Pessoal, a questão 8, alguma dúvida até aqui? Não, né? A questão 8, ela tem dois tópicos. Eu vou até passando aqui. E ela é uma questão pessoal. Então, eu vou pular. Não tem necessidade de eu responder. Tá bom? Então, eu vou tentar adiantar um pouquinho aqui, porque as outras questões são questões iguais a que nós fizemos aqui na questão 7, de mostrar possibilidade de reescrita. Então, eu vou pular algumas questões. Depois, se vocês quiserem, eu posso até mandar para vocês, lá pelo positivo 1, as respostas, tá? Na questão 9, sobre o texto lido, é correto afirmar que nós vamos assinar lá as alternativas A e C. Afirmando que as expressões em 2005 e em um ano são adjuntos adverbiais. E a vírgula é obrigatória nas expressões em 2005 e em um ano, porque aparecem no começo da oração. Então, na questão 9, nós vamos estar assinalando as alternativas A e C. E aí, eu quero pedir para vocês, para a gente poder passar lá para as questões 14 e 15. Porque essas questões 10, 11, 12 e 13 são questões de reescritas, onde vocês têm aquela ideia de transpor o adjunto adverbial para o começo e para o final da oração. Então, eu posso mandar para vocês essas respostas aí, tá bom? É mais importante a gente passar lá para as questões 14 e 15. Eu vou passar os slides, vai demorar um pouquinho, mas... Questão 14. Não sei se os slides já apareceram, mas se não apareceram, vocês acompanham comigo na página 25 da apostila, tá bom? Página 25. Vai demorar um pouquinho, Caio? Porque foram vários slides que eu passei. Mas aí, vocês acompanham comigo lá na página 25 da questão 14, que diz assim... Não, porque a vírgula deveria vir depois do haverá também. Deveria ser haverá vírgula em todo o território nacional. Então, está errado aí, porque está faltando uma vírgula. Em 1, deveria haver mais uma vírgula antes da preposição em. Correta. Em 2, falta uma vírgula depois da palavra melhor. Todos sabiam que, naquele momento, era melhor ir embora. Não, a vírgula deveria vir depois da expressão naquele momento. Então, ela está errada também. Em 2, a pontuação está correta. Não, a pontuação está errada. A gente acabou de dizer que deveria aparecer uma vírgula. Em 2, deveria haver mais uma vírgula depois da palavra momento. É verdade. E em 3, a pontuação está correta, pois a vírgula separa o adjunto adverbial em conjunto, que está no início do período. Então, também está correta. Então, a ordem é FVFFVV. Ok? E a última questão, eu não vou ler todas, vou apenas passar o gabarito para vocês. Assinar as alternativas em que a vírgula foi empregada corretamente. E aí, vocês terão que olhar se o adjunto adverbial está no começo, a vírgula é obrigatória. Se o adjunto adverbial está no meio e é uma expressão grande, a vírgula é obrigatória também. Então, nós só temos corretamente aí as alternativas. A, F, G, I. Repetindo, estão corretas as alternativas. A, F, G, I. Ok, pessoal? Eu vou encerrar a gravação e vou pedir para vocês aguardarem só um momentinho, tá? Então, a gente está encerrando aqui a correção das atividades. Tchau, gente. Obrigado.